E aí galera, beleza? Vou gravar mais um Pergunte ao ex, esse é o de número 7 E como vocês viram o ambiente tá diferente, hoje eu resolvi renovar um pouco E tem tá cheio o parque, tem... tem... sabe aqui caralho? Tem uns idiotas aí que tentam atrapalhar a gente, entendeu? Mas é isso aí Como eu já mencionei antes, curtam... sai maluco, que maluco chato véi Então né, o cara já saiu e a gente vai gravar de novo E aí, como vocês viram? Tô aqui com o Sop, alguns chamam de Marcos Dias, mas é o Sop Suave o Sop? Suave Lancei pra vocês na página pra fazer uma pergunta pra ele E quem fez a pergunta, ou os que fizeram até eu sair de casa pra vir aqui, eu vou fazer as perguntas A primeira, Marcos, foi do Ângelo Luiz Marcelino Você caga? Pergunta foda Sim, Ângelo, eu cago Inclusive, já volto A outra pergunta foi do Guilherme Tramontano Você é calendarista, Marcos Dias? Não, eu não sou calendarista O nome Dias vem do meu pai Que é, na verdade, ele é Manoel Meses A gente tava bom ali, né? O Pedro pergunta pra você Como você conseguiu fazer o nariz? Então, Pedro, é o seguinte, o nariz eu menti pra caramba, só que não Eu comprei o nariz do Pinóquio, cortei e colei, tá? Só E qual seria o nome? Essa é a pergunta do Rafael Farinha Cara, o cara tem um nome pior que o seu, velho Rafael Farinha Rafael Farinha, mano Enfim Imagina, sabe, deve ter alguém de bater bolo, mano O Maradona não pode ver ele nunca Qual seria o nome do navio dos piratas do Capitão Usopp? Então, o nome do navio eu não sei Mas o nome do bando seria os piratas pernas curtas Já tem os braços longos já do Brook, né? Aham, por que não? Enfim, onde fica a ilha dos atiradores? Então, seguinte, sábio é 25 de Março Você vira à esquerda Aí você contorna ali perto da Estação da Luz Você vai dar na Sé Aí você chega na Sé, tem um vendinguinho sentado Tocando violino Então, aquele violino era do Brook Pra... vamos resumir, né? Fica em nossos corações Nossos corações, tá? É isso aí Então, quer dizer que você conhece o Sogeking? Quem é o Sogeking? A pergunta do Matheus e do Erasmo Jr Então, essa vai ser um choque Sogeking He's my father Darth Vader quase, né? Aham O Douglas já perguntou Você caga? Já cagou? Já limpou? Espero que tenha limpado, né? Claudio pergunta Pinto na cara E as pepecas? Pepecas... Saudades, pepecas O Heraclissam pegou todas É... O cara acredita que o nariz é seu mesmo Enfim Então... Essa é a pergunta que não quer calar Quem foi no Anime Dreams Viu que ele tava sem E a Exile Louise perguntou Cadê cabuto? Então... Roubado Tá foda o negócio, hein? Violência tá tensa Aê, meu Vamos ficar atento aí, hein? Os caras tão roubando cabuto Imagina o bicicleta Cadê a sua? A minha tá amarrada em algum lugar ali, eu acho É... O... Tiago Medeiros Fez uma pergunta Você que é o Sogeking? Você que é o Sogeking? Nunca, cegão? Tchau, 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 tchau Tanto faz Demóstenes Modesto Modesto a parte Ele pergunta Se o Brook Não tem coração Então ele não sabe Aonde fica ele Dos atiradores? E aí o Sogeking? O que a gente vai fazer agora? A gente zoa Enfim, o SOP vai mostrar como é o dia a dia dele malhando Então... Bora nessa Suave? E aí velho? Você é o SOP aí, cumprimentando os camaradas Seu nome? Bruno Sussa? Tranquilo, cara É isso aí, esse foi o vídeo aleatório Não tinha o que fazer, a gente vai zoar um pouco E o pessoal tá perguntando... Os nariz não entram... Os nariz não cabem no vídeo Enfim, o pessoal tem perguntado pro Marcos como ele fez a bolsa Marcos, dá aí sua explicação Então, a bolsa, eu já tenho uma bolsa velha mesmo Minha mãe ia jogar fora Daí só pintei, usei tinta spray Não usei mais nada E o Ace me deu o símbolo da APZ Que ele falou que ia me dar uma estampa, não deu porra nenhuma Sou pobre, rapaz Não, mas você pode, mas você tem dinheiro Ah, eu colei com cola quente, tanto que já tava até... Tadinho Engraçado Ah, mas enfim, só colar com cola quente e sucesso Pra você que tá fazendo uma bolsa É isso aí, rapaziada Fiquem na paz Até o próximo Tchau 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 Tchau